Ah, quer dizer que você não se importa do Alain ficar sabendo de tudo? O Alain já sabe que é pai da Priscila. Eu mesma fiz questão de contar do exame de DNA. Agora, para! Para de me encher o saco! Essa sua brincadeirinha de gênio do mal acabou. Aliás, vai fazer um supletivo pra ameaça? Duvida. Duvido se eu tenho contado, Alain. Tá blefando, né? Bem do seu feitio. Bem do seu feitio. Eu só blefo quando o jogo tá ruim pra mim. Mas nesse caso, o Memon tá maravilhosa. Agora, coitado do Alain, que ele já não deve estar aguentando mais de tanta informação sobre paternidade. Ainda mais depois dessa sua mensagem. É, mas não é só o Alain que eu posso infernizar com sua estrairagem. Viu? Tem muita gente que vai pular no seu pescoço depois que abrir meu bico. É bico! Bico é isso que você tem? Só a vítima ou o couro? Não vale nada. Eu aqui batendo a cabeça pra ver como é que eu tiro um cheque gordo na mão do Marcelo pra te dar. E você fazendo o quê? Tentando me ferrar. Mas, meu amor, se você é curvo, eu sou gavião. Quem é que ganha nesse jogo? Quem? Paga pra ver. Paga pra ver. Que eu mal comecei a dispersar meu arsenal, sua cobra. E a primeira pessoa que vai saber quem você é de verdade é a Cris. Ah, é? Ah, então sai. Corre, corre lá. Corre lá, conta pra ela. Vai! Ou será que você se esqueceu que você também tem um rabo preso? E eu posso soltar? Será que você não se lembra de tudo, tudo que aconteceu no passado, Lenita? Lembrar não... não leva a nada? Vai ser a sua palavra contra a minha? E a sua caligrafia num papel também não vale nada? Não é uma prova? Ou será que você se esqueceu daquela carta? Lembra daquela carta? Eu posso refrescar a sua memória. Sabe quem guardou? Eu, sim. Eu duvido que você tenha guardado essa carta. Duvido. Você nunca foi desimportar com ninguém, né? Eu só me importo com a vida de quem pode me ser útil. Quer dizer, eu nunca pensei que você pudesse ser de grande serventia, mas... A vida dá volta, não é? Você é muito mais podre do que eu imaginava, viu? Muito pobre. Lenita, para de reclamar. Chato. Demais. E você quer fazer alguma coisa contra mim? Faz. Mas faz de verdade. Não fica de ameacinha. Eu não aguento. E se continuar me perturbando, sabe o que eu faço? Eu pego essa carta e publico no Jornal de Rosa Branca. Você quer isso? Quer! Imaginei.